Música Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem estarão disponíveis a partir desta segunda-feira. Para acessá-lo é preciso informar o CPF e a senha do login do site de inscrições do Enem. O acesso é individual. O Enem 2014 acontece nos dias 8 e 9 de novembro. Segundo o MEC, o envio dos cartões pelos correios também terá início nesta segunda-feira. A versão enviada pelo correio é a mesma que pode ser acessada pela internet. O cartão confirma o endereço e o local de provas de cada candidato, mas não é obrigado a apresentá-lo no dia do exame para fazer as provas. Ele também informa se o candidato fará a prova de línguas com questões em espanhol ou inglês, de acordo com a escolha no ato da inscrição. Se ele se inscreveu para o Enem para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio ou se terá acesso a atendimento especial ou específico no caso de gestantes, lactantes, idosos e sabatistas, por exemplo. Neste ano, o Enem tem mais de 8,7 milhões de candidatos com a inscrição regularizada e que, segundo o Ministério da Educação, poderão participar das provas nos dias 8 e 9. O número é 21% mais alto do que na edição de 2013 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O número é 21% mais alto do que na edição de 2020 do exame. O que é isso?